Dois homens foram presos pela polícia militar após praticarem o roubo de uma bicicleta modelo Lotus. Eles utilizaram uma faca para ameaçar a vítima e roubar a bike. Policiais militares realizaram a prisão de um jovem de 18 anos e outro de 24 após eles terem praticado o roubo de uma bicicleta na avenida Amazonas, no bairro Nova Porto Velho, na capital. A vítima informou aos policiais que estava transitando pela via quando foi abordada pelos dois suspeitos. Um deles estava armado com uma faca de serra e anunciou o roubo, afirmando que se a vítima não entregasse a bicicleta seria esfaqueada. Uma amiga da vítima estava ao lado dela em outra bicicleta, mas não foi alvo dos criminosos. Com medo de ser ferida, a vítima entregou a bicicleta aos assaltantes e uma guarnição da polícia militar, que realizava patrulhamento ostensivo pela região, avistou a vítima acenando e pedindo ajuda. Os policiais foram informados sobre o roubo e as características dos criminosos. A vítima embarcou na viatura da PM e os policiais realizaram diligências por várias ruas da região e conseguiram localizar a dupla na avenida 7 de setembro, próximo da avenida Jorge Teixeira. Os militares realizaram abordagem aos suspeitos e conseguiram encontrar a faca que foi utilizada para ameaçar a vítima. A bicicleta roubada e a que estava com a amiga da vítima foram apresentadas na delegacia. Ambos os suspeitos foram presos e encaminhados aqui para o departamento de flagrantes. Na cela, eles conversavam e riam, debochando da situação como se não se importassem com o crime que haviam cometido. É, no tempo do paixão lá em Rolim de Moura, o pessoal não ria assim não, não via malandro rindo em cela não, porque lá a taca cantava, menino. Mas agora tem que passar pãozinho com mel, né? Agora tem que ficar no bem bom. Mas parabéns à Polícia Militar pela rápida ação, recuperou aí as duas bicicletas, nada aconteceu às vítimas e aí segue os criminosos dessa forma, zombando da justiça brasileira.